O secretário municipal de saúde Vinícius Amoroso negou a existência de um surto da covid-19 na prefeitura e também na cidade de Rondonópolis A afirmação foi feita durante uma coletiva com a imprensa que aconteceu após o sindicato dos servidores municipais de Rondonópolis encaminhar um ofício ao prefeito José Carlos do Pátio cobrando providências em relação ao possível surto da doença Inexiste surto na prefeitura de Rondonópolis Inexiste surto na cidade de Rondonópolis A gente traz essa segurança à população a gente traz essa segurança aos nossos servidores Todos os cuidados estão sendo feitos Nós inclusive disponibilizamos um profissional dois profissionais enfermeiros para fazer triagem aqui na prefeitura de Rondonópolis junto com um profissional médico Então a gente tranquiliza a gente informa a população que precisa ser analisado com muita cautela essa questão da covid-19 até porque nós estamos com a fase muito avançada da vacinação e vacina é vírus, é vírus vivo O secretário ainda alerta para que a população se atente aos sintomas antes de ir fazer o teste da covid Nós estamos entrando num momento de seca num momento de clima nada agradável que traz sérios problemas respiratórios de queimadas Então a gente pode sim ter alguns problemas respiratórios que não significa covid Precisa ser analisado por um profissional médico Esse paciente precisa ser acompanhado e saber o momento certo de ser imunizado que isso é o mais importante Portanto a gente pede à população que não faça teste por fazer e que faça um teste quando for orientado por um profissional médico Nenhum teste, nenhum exame é feito sem orientação médica Nós na Policlínica analisamos, passam por triagem passam por consulta médica E aí nós coletamos o teste Alguns pacientes querem teste sem passar por consulta Não aceita às vezes os critérios, os protocolos que nós usamos E isso acontece um pouquinho de indisposição com a equipe E acaba Ficando uma situação chata no dia a dia Então nós já sobrecarregados Ainda tendo que perder Ou aumentar o tempo de orientação Com esses pacientes Então é interessante entender Hoje respeitar o profissional médico Que nós temos aí quase dois anos de pandemia Nós viemos nos atualizando Nossa cidade tem testes ótimos Porém precisa ter critério para coleta A preocupação das autoridades É que parte da população Está confundindo os sintomas Após receber a primeira dose da vacina Contra a Covid-19 Muitas pessoas sentem reação Se assustam com os efeitos E acabam indo fazer o teste Alguns resultados dão positivo Os médicos alertam Que o efeito na verdade Muitas vezes é o falso positivo Já que a vacina possui o vírus da doença Nós da equipe de saúde Fazendo gestão de saúde Ficamos muito preocupados Com duas coisas Um, tentando criar um novo fluxo Que não deve existir Que é uma testagem em massa A pessoa procurando fazer o teste Por conta própria Sem passar por avaliação médica Isso pode gerar Primeiramente Em pessoas vacinadas Ela vai vir positiva E ela acha que vai estar contaminada Sendo que ela está imunizada Um segundo momento Essas pessoas que não procurarem Atendimento médico E derem positivo Fizerem exames por conta própria Pode ter um abstenismo No trabalho também Pode acontecer Então Nossos números também subirem no município Sendo um falso positivo Então nós estamos muito preocupados com isso Nunca Tem que trocar A avaliação médica Por conduta própria Principalmente na parte de testagem Nós temos os sentinelas abertos Temos o hospital de retaguarda Com médicos 24 horas no retaguarda E nos sentinelas até a meia-noite E se essas pessoas procurarem auxílio E serão atendidas de qualquer forma Elas não podem forçar o profissional médico A pedir um exame no tempo errado